O Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de ex-diretor da Sadia por uso indevido de informações privilegiadas na compra e venda de ações do mercado financeiro, mas afasta o pagamento da indenização por danos morais coletivos. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça acatou por unanimidade o recurso do ex-diretor de finanças e relações com investidores da Sadia, Luiz Gonzaga Murat Júnior. Murat foi condenado por crime de uso indevido de informação privilegiada quando, em 2006, houve uma oferta pública de aquisição da Sadia pela concorrente Perdigão. Essa foi a primeira condenação do tipo no país. No entanto, os ministros afastaram a reparação a título de danos morais coletivos. Fixada em mais de R$ 253 mil pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O colegiado levou em consideração que as condutas foram praticadas em 2006, antes da entrada em vigor da Lei nº 11.719, de 2008, que trata da obrigação de indenizar. Portanto, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. William, é com você. Obrigado, Rafael.